Bom, estou aqui de novo com a Lidiane, então eu quero que ela escolha um baralho qualquer. Este. Este. Vou misturar um pouquinho esse baralho, depois você pode misturar também, do teu jeito. Está bem misturado, faz uns cortes aqui, e agora você mistura da sua maneira. Muito bem, agora me fale o número que você gosta. Treze. Treze. Você quer que eu conto ou você conta? Eu conto. Então vamos lá. Pode pegar. Não quer misturar mais? Não. Então conto treze cartas aqui na mesa, virando para todos deles. E contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Olha a próxima carta e mostre só para a câmera. Muito bem. Coloca lá em cima. Vire o maço ao contrário. Não deixa nenhum rei. Coloca em cima aqui. Pode pegar tudo novamente. Não coloco mais a mão no baralho. Agora eu quero que você faça uma contagem regressiva de dez até um. Quando coincidir, você para. E se não coincidir, você pega uma carta, coloca em cima e descarta porque não vai ser usada. lembrando que iríamos fazer quatro montes. Então vamos quatro. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um. Não coincidiu, pega uma carta de baixo, sempre de baixo, lembra, cobre e descarta. Dez, nove, oito, oito. Oito coincidiu. Então vamos deixar aqui. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um. Não coincidiu. Coloca mais uma e a gente descarta junto aqui. Dez. Nove. Nove. Muito bem. Nove. Agora a parte que ela não gosta. Some esses dois números. Ah, lembrando uma coisa, eu tenho que fazer uma previsão, né? E eu vou tentar achar a carta. Vou fazer uma previsão. Já esta aqui. Esta carta aqui. Esta. Isso aqui. Muito bem, quanto deu aqui? 17. Conte 17 cartas de baixo para cima, sem mostrar para ninguém. Coloque do lado 17. Descarta essa aí. Descarta tudo. Você lembra que você mostrou a carta para a câmera? Sim. Olhe essa carta, veja se é a mesma que você mostrou para a câmera. Não. Não? Não. Não é? Caramba. Não é. Lembre-se que o mágico sempre tem uma carta na manga, né? Dê uma olhada nessa carta. Não. Incrível, né? É a carta que você memorizou ou não? Não. Mas era a carta que eu tinha na manga. Pronto. Sempre acertando. O mágico não é. Parabéns, papai. Pessoal, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ativem o sininho. Compartilhem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.